E aí E aí Ah Dark você quer que segue até qual sistema? Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí a gente vai matar um cara que tá vindo atrás da gente Deixa ele pular aqui O Dark você me passou uma pessoa pra falar comigo em inglês agora, não tem condições Eu tenho que abrir o Google Translator, não dá Ele quer, ele quer que você leve pra ele uma Drake e uma Caracal Leva pra ele É, ele tá demorando pra Warp pra desclocar aí, então pode ser que ele não tenha... Cloak, viu? Tenho que eu a cada hora para comer coar da roupa Olha, 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 tem go, tem go aí Loca ela, loca ela, loca ela Loca, já tá demorando o teu, tá elocado, loca Calma, caralho Pega, pega Parou, 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 parou Mata ela, pessoal Calma, cortes Já era, morreu Olha o cara, olha o cara, olha o cara Mata ele, mata ele, mata ele Silêncio aí pessoal, mata ele, o... Urbana Olha a round Trudas Ué Conseguiu Ué, 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 ué Ué, 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 ué Descolocou Opa, descolocou Descolocou, descolocou, descolocou Pega, 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 pega Vaga, vaca, vaca Já era Vaga, vaca, vaca Ponto Vaga, vaca, vaca, vaca Matou, já era, morreu Ah, morreu, vó Vamos, vamos fazer, calma Ô, Fortes Eu tô dando risada aqui Que eu não aguentei Você tá chorando Vai, calma O cara Apavorado, velho Tá, beleza, galera Parabéns a todos aí Como é o termo Seja forte, forte Então, né Não é ralado Seja forte, forte Pessoal, pega o loot aí Pessoal, pega o loot aí